Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Miller e eu crescemos juntos e nos tornamos inseparáveis. Éramos terríveis, aprontávamos demais. Nossas mães viviam sendo chamadas na diretoria da escola porque a gente fazia parte da turma do fundão. Mesmo parecendo que não queríamos nada com nada, conseguimos terminar os nossos estudos. Nos alistamos juntos e por coincidência nenhum de nós serviu o exército. O Miller até queria servir, mas só de pensar que o exército não era igual a casa da mãe, deu graças a Deus que fomos dispensados. Meu pai conseguiu duas vagas de empacotador numa loja onde ele era segurança. Então, quando passamos na experiência, fomos registrados. Eu levei o meu emprego a sério porque eu queria comprar umas roupas de marca, sair com as garotas e não me preocupar na hora de pagar a conta. Sem dizer que era bom ter dinheiro na carteira. Meu pai vivia dizendo, Ezion, dinheiro não cai do céu não, meu filho. Para a gente ter as coisas, precisa trabalhar e muito. Não vai na onda de ninguém. Escuta seu pai que você vai ter futuro. A loja onde trabalhávamos era muito movimentada, grande e a gente nem via a hora passar e o final de semana chegar. Eu gostava de fazer parte do quadro de funcionários, diferente do Miller, que só reclamava. Faltava muito e enchia de atestado a mesa da moça do departamento. Uma vez, o gerente desconfiou que o meu amigo estivesse roubando pequenos objetos. Mas na época, como não existia câmeras espalhadas pela loja, ficou dito pelo não dito. E o Miller se sentiu tão ofendido que contratou um advogado e ganhou a causa. Meu amigo pegou uma boa grana e eu achei foi bom. Onde já se viu acusar uma pessoa sem prova? Mesmo gostando muito do seu Rogério, eu achei que ele foi infeliz. Porque o meu amigo jamais faria uma coisa daquela. Eu colocava a mão no fogo pelo Miller. E em toda a minha vida, eu nunca ouvi pegar um fósforo que fosse de alguém. Miller foi viver da causa ganha. E eu continuei trabalhando. E não arrumei problema com ninguém. Porque eu tinha foco. Agora eu já queria fazer faculdade. Crescer na vida, ser alguém. E ter a minha própria independência financeira. E como o seu Rogério gostava de mim, foi me dando algumas oportunidades. Me colocou como vendedor. E eu me saí bem. Depois me tornei líder dos vendedores. Quando eu recebi a promoção, até chorei. Porque eu não estava esperando. E aos 25 anos, eu era um gerente. E me lembro da minha mãe toda orgulhosa falando para as amigas. O Ezion já é gerente. Um dia, o Miller me ligou. Pedindo para eu ir até a casa dele. Meu amigo parecia desolado, triste, bem para baixo. E como eu sabia que ele gostava de tomar umas cervejinhas, eu acabei comprando algumas latinhas para agradar. E não é que eu conseguia agradar o meu amigo? Tivemos uma conversa como nunca antes. Miller, depois de umas seis latinhas, me contou que estava duro, que o dinheiro já tinha ido embora. E estava fazendo algumas coisinhas erradas. Coisinhas erradas? Eu até fiquei surpreso. E quis saber que tipo de coisinhas erradas ele estava fazendo. Meu amigo me levou para o fundo da sua casa, abriu a porta do quartinho, acendeu a luz e me mostrou uma linda e superpotente moto importada. E eu, na minha inocência, falei. Claro que o seu dinheiro foi embora. Uma moto dessa? Quem consegue bancar? Faltam quantas parcelas ainda? Miller riu. E mandou eu largar a mão de ser trouxa. E aquilo não era dele. Era uma encomenda. Encomenda? Desde quando, Miller, você vende motos? Miller, inconformado, respondeu. Eu não vendo. Eu peguei ali. Inclusive, já tenho um cliente para essa belezinha. Achei que era brincadeira. Mas o meu amigo falou que não era. E que ele já estava acostumado a fazer aquilo. E que desde moleque, ele tinha esse hábito. Fiquei sem ação. E o Miller, percebendo a minha cara, disse. Cara, fique em paz. Eu continuo sendo o milão de sempre. Sou seu amigo, parceiro, camarada. Isso aqui não é para nos afastar. Eu só estou desabafando contigo porque eu te considero. Nem meus pais sabem disso que estou te falando. Isso fica sendo um segredinho nosso. Entendeu? Saí para fora do quartinho porque eu não consegui acreditar. Para mim, o meu amigo estava zoando, estava brincando. Miller pediu para eu não comentar com ninguém. E eu falei. Cara, sai dessa. Isso é encrenca. Meu, vão te ferrar. E a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Mas ele me garantiu que sabia o que estava fazendo. E que aquilo não era a primeira vez. Perguntei desde quando ele estava fazendo aquilo. E o meu amigo falou que desde a época da escola. Lógico que ele não roubava a moto. Eram coisas menores. E que, inclusive, o gerente da loja, o seu Rogério, tinha razão. Quando falou que ele estava roubando. Miller estava me surpreendendo. Não era possível. Como assim? Além de roubar, ainda processou a loja. Pedi para ele abandonar essa vida. Arrumar um emprego. Fazer uma faculdade. Sei lá. Mas o Miller estava decidido a continuar. Porque assim, segundo ele, o dinheiro vinha em montantes. Mas eu questionei. Ué. Não era você que estava toda aí reclamando que estava liso? Como está liso se dá tanto dinheiro? E o Miller, tranquilão, falou que eu gasto com as primas. A minha noitada é muito cara, meu amigo. Você acha que eu vou levar as minas para dar um rolê e pagar 51 para elas? Não. É o uísque importado, carro alugado, motelzinho dos caros. Para a cachorra fazer tudo o que tiver direito. Nossa. Mesmo eu sendo homem, achei muito chulo o comentário do meu amigo. Ele estava sendo muito infeliz. Por isso, resolvi me despedir e voltar para minha casa. Aquela notícia que meu amigo me deu, não me fez bem. Me deixou enjoado e nojado. E além do mais, preocupado. Os dias se passaram e eu tentei por diversas vezes fazer o meu amigo mudar de ideia. Mas ele não tinha limites. Miller ia do micro ao macro e foi se envolvendo cada vez mais nesse mundo. Passou a andar bem vestido, relógio de ouro, pulseiras, anéis. Todo dia era um carro diferente. Quando reuniu os moleques no bar do Arlindo, ele que pagava as rodadas. E os meninos passaram a chamar o Miller de patrão. E ele amou o novo apelido. Infelizmente, acabou se perdendo. E pouco a pouco foi ficando distante do cara que era. Mas mesmo levando essa vida, eu era o seu melhor amigo. Cansei de atender o Miller completamente doidão. Ele me ligava de madrugada pra falar. Fião, o pai aqui tá mal, tá ruimzão. Tem como você vir me buscar? E lá saia eu nas madrugadas afora, pra ajudar o meu amigo. E graças a Deus, eu sempre fui protegido. Nada de ruim aconteceu comigo. Um dia, ele foi me buscar no meu trabalho. E falou. Cara, vou te levar pra conhecer a mulher que está tentando mudar a minha vida. E eu quero que você seja testemunha de que eu vou tentar. Subi na moto do Miller. E ele me levou na casa da sua nova namorada. A Agatha. Uma menina completamente diferente da que ele saía. Ela era de família, comportada, inteligente. E sinceramente, eu pensei. Essa moça merece coisa melhor. Bom, pelo menos naquele momento, o Miller não estava sendo boa coisa. Mas como tudo é possível, quem sabe o milagre aconteceria. Fomos apresentados e o Miller falou. Esse cara aqui é como meu irmão. Eu quero que você saiba que com ele você pode contar. Fiquei até sem graça. Ficamos nós três conversando por um tempo. Depois eu falei que precisava ir. Tinha faculdade ainda. A namorada do meu amigo perguntou se eu trabalhava na loja de móveis no centro. Porque tinha ido pagar o carnê do pai. E me viu sentado numa mesa no segundo andar. Inclusive, perguntou se estavam precisando de vendedora. E eu respondi. Me dá o seu currículo que eu levo. Agatha e eu acabamos nos sintonizando. Ela era muito simpática. E deixava qualquer pessoa à vontade na companhia dela. E comigo não foi diferente. E por conta disso, acabei perdendo a hora na faculdade aquele dia. Miller até tentou mudar de vida. Mas ele não tinha força suficiente para deixar aquele mundo. E por conta disso, acabou sendo preso. O que foi um choque para os pais do Miller. A mãe dele, a dona Natalina, ficou desesperada. Correndo atrás de advogado para ajudar o filho a sair da prisão. Foi um comentário sem fim. As vizinhas não tinham outro assunto. Dava até raiva. A dona Natalina se sentia constrangida com tantas perguntas sem cabimento que faziam a ela. Mas como mãe é sempre mãe, ela dizia. Com fé em Deus, eu vou ajudar a tirar o meu filho da prisão. E ele vai voltar para o caminho certo, eu creio. Fui visitar o Miller algumas vezes. Mas ele estava irreconhecível. Tinha feito tatuagens, raspado a cabeça. Falando como malandro. E disse que assim que saísse dali, as coisas iriam ficar piores. Que agora, ele estava com sangue nos olhos. E não ia ter misericórdia de mais ninguém. Senti um pouco de medo do comportamento dele. Meu amigo parecia revoltado. E todo mundo era culpado. Menos ele por estar ali. Miller xingou a mãe, o pai, a irmã, a avó e até a namorada. Essa era que ele ainda estava mais irado. Perguntei o motivo e ele respondeu. A vagabunda não veio me ver uma vez. Só fica me mandando cartas e me enchendo de problemas. Tentei dizer que estar ali não era para qualquer um. Mas ele me mandou calar a boca. E que não queria mais a minha visita também. E que se eu não aparecesse mais, era um favor. Miller estava completamente transtornado. E quando eu estava indo embora, ele ainda gritou. Eu não quero te ver nunca mais. Voltei para casa arrasado. Caramba! O meu amigo, o meu melhor amigo, não queria ajuda de ninguém. Visitei os pais do Miller. E a dona Natalina falou que tinha entregado o filho nas mãos de Deus. Porque do jeito que ele estava indo, só um milagre. Infelizmente, quando uma pessoa se perde na vida, faz todos os que estão à sua volta sofrer. E eu via muito sofrimento na mãe do meu amigo. Ela vivia triste, chorosa. Andava para cima e para baixo, atrás de ajuda, de trabalho. Para poder bancar os luxos que o filho exigia lá dentro da prisão. Era a cada pedido absurdo. Mas a dona Natalina, com medo de que pudesse acontecer algo de ruim com ele, se virava. E levava toda semana uma sacola gigante. Dona Natalina e seu Lázaro passaram um mau bocado. O pai dele até vendeu o único carro que tinha para pagar um bom advogado. Mas nada resolveu. Parecia que cada dia, o Miller ficava mais esquecido na prisão. Eu dei continuidade à minha vida. Arrumei outros amigos. E um dia, eu estava sentado à minha mesa quando eu ouvi um... Oi? Como você está? Levantei os meus olhos e me deparei com a Agatha, a namorada do Miller. E eu a cumprimentei com um... Estou bem. Melhor agora que te vi. Nós dois sorrimos. E ela falou... Quer sair comigo qualquer dia desses? Geralmente, eu que fazia aquele tipo de pergunta. Por isso, até fiquei sem ação. Mas respondi... Claro, onde você quer me levar? A Agatha docemente falou... Na igreja. Eu passei a frequentar uma perto de casa. E vai ter um evento de jovens. E eu pensei em chamar você. Vamos? Honestamente, eu estava pensando num outro tipo de encontro, de passeio. Mas igreja, naquele momento, não estava nos meus planos. Mas a namorada do meu amigo estava tão feliz, tão sorridente e tão crendo que eu aceitaria o convite, que não teve como eu dizer não. E respondi... Claro, vai ser bacana. A Agatha deixou o número de telefone da casa dela, anotado num papel em cima da minha mesa. E falou... Esse número é da minha casa. A moça se despediu e eu fiquei pensando nela. E quando foi mais à noite, liguei para a Agatha. E ficamos conversando por um tempinho. E eu acabei falando... Eu te acho linda. Sabia que eu gostaria de te encontrar antes do dia do evento? Tem jeito. A Agatha ficou muda, calada. Não disse nem que sim, nem que não. Como não fluiu mais o assunto, eu me despedi. E disse para ela pensar e me responder depois. Mas ela não me retornou a ligação. E pensei... Será que eu falei alguma coisa? Diante disso, resolvi aparecer na casa da Agatha. E quando ela me viu, ficou surpresa. Conversamos um pouco e ela falou que estava passando por uma fase difícil. E que depois da prisão do Miller, a vida dela virou de ponta cabeça. E mesmo ela sem ter ido visitá-lo, mandou várias cartas. E ele não respondia. Parecia até sentir raiva dela. A Agatha me contou que tinha acabado de ter um bebê. E que ela escreveu uma carta contando para o Miller sobre a gravidez. Mas ele mandou abortar, porque não queria ter filhos. E que problema, ele já tinha muitos. E desde então, ele não respondeu mais nenhuma carta. Fiquei surpreso, perguntei se a dona Natalina já sabia do neto. Mas a moça me garantiu que não. E que também não gostaria que ninguém soubesse. Porque o Miller não estava querendo assumir o garoto. E que ela, com a ajuda dos pais, estava cuidando da criança. Do Alexandre. Pedi para ver o filho do meu amigo. E a Agatha me levou até o quarto, onde ficava o bercinho do neném. Quando eu entrei no quarto, eu tive uma sensação boa. O cheirinho do perfume da criança me fez tão bem. E quando eu vi o rostinho do menino, na hora eu pensei. Que menino bonito para Dedéu. Fiquei ali, por um tempo, admirando a beleza do garoto. E depois eu falei. Quando o Miller ver esse menino, ele vai se apaixonar. Eu tenho certeza. A Agatha se sentou na cama e falou. O Miller não quer o filho. E eu não vou insistir. Deus tem me dado força. E assim que eu terminar a dieta, já tenho o emprego garantido. Minha mãe vai ficar com ele. Para eu poder trabalhar. E estar tudo certo. Vou continuar minha vida. E meu filho é a única coisa importante. Ela chorou. E eu segurei na mão dela e falei. Você não está só, Agatha. E ela sorriu e me agradeceu. As semanas foram passando. E eu não parava de pensar na Agatha. Eu queria vê-la olhar nos olhos. Segurar o Alexandre no colo. Sentir o cheirinho dele. E por isso, não me sabotei. E fui até a casa dela. E quando a Agatha me viu, eu falei. Olha, parece loucura. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Se isso não for amor, eu não sei o que é. A Agatha também disse que sentia o mesmo por mim. Mas que estava com medo. Mas que estava com medo. Meus pais gostaram tanto do bebê que ensinaram ele a falar vovô e vovó antes de papai e mamãe. Na verdade, o Alê era um menino encantador, sorridente. E mesmo que você não quisesse, ele fazia você olhar para ele e sorrir. Nosso relacionamento deu muito certo. E a gente começou a fazer planos para uma vida a dois. Eu queria muito me casar com ela. E por isso, nos casamos. A Lesinho me chamava de papai. E era muito apegado a mim. E por incrível que pareça, o garoto foi pegando meu jeito, meus costumes. Ele tinha muito de mim. E a Agatha fazia questão de frisar isso. Me formei em comércio exterior. E mudei de emprego. Passei a ganhar mais. E pude proporcionar uma melhor qualidade de vida para a minha família. A Agatha parou de trabalhar. Porque eu pedi. Sem contar que o salário que ela ganhava era pouco. E não valia a pena ficar muitas horas longe do nosso pequeno. Mas como eu era o provedor, um cara para frente. Falei para ela escolher um curso que eu ia pagar. Assim, quando o nosso filho crescesse, ela não ia ficar fora do mercado de trabalho. Minha esposa escolheu pedagogia. Segundo ela, amava crianças. E eu dei total apoio. Ver minha esposa feliz não tinha preço. Ela era tão carinhosa, meiga, romântica. E sempre vi o lado bom de tudo. Mesmo quando eu estava com a macaca, a Agatha sabia me entender. E depois eu me arrependia de ter sido grosso. Um dia, quando a gente voltava da igreja, demos de cara com o Miller. Foi um choque para nós. Na hora, eu senti medo, porque ele estava com uma cara de poucos amigos. E o tempo só tinha feito mal para ele, porque o Miller parecia um homem bem mais velho. Foi um pouco sinistro aquele nosso encontro. E parecia até filme, onde não passa ninguém para te ajudar. Me senti desse jeito, mas não demonstrei. Ele se aproximou de nós. Ficou nos olhando por um tempo. Nós estávamos de mãos dadas. E eu percebi que ele não gostou. Miller olhou nos nossos olhos e falou. Quer dizer, então, que vocês se uniram? Acharam que eu nunca mais ia sair daquela jaula, foi? Surpreendi vocês. Quem diria que o meu melhor amigo e a minha namorada iam se casar. Porque é isso que corre aqui no bairro. Que vocês se casaram. E tem um filho, que por sinal, é meu. A Agatha tentou falar alguma coisa, mas ele mandou a minha mulher calar a boca. E eu não gostei. Falei, respeita ela. Porque o único irresponsável aqui foi você. O único que não quis saber da criança foi você, cara. Miller, não contente, deixou à mostra a arma que carregava na cintura. Ele quis colocar medo em nós. E não nego que ele conseguiu. Perguntou do garoto e eu respondi que ele tinha ficado com a minha mãe. Miller riu. E falou, cara, você não tem nem competência pra fazer um filho que tem que cuidar do filho dos outros? Isso é humilhante pra qualquer homem, sabia? Como você consegue dormir com uma mulher que já dormiu com seu amigo, já transou com ele? Sinceramente, eu não conseguiria. Mas tem gosto pra tudo, né? Miller estava sendo ridículo, inconveniente. Por isso, eu peguei a mão da Agatha e começamos a andar. Meu amigo ficou com raiva e falou, nunca dê as costas para o seu inimigo, porque ele pode te apunhalar por trás. Ouvimos quando ele engatilhou a arma. A Agatha e eu nos olhamos numa espécie de... Já era. Ele vai fazer bobagens. Miller disparou a sua arma. Foi um barulho ensurdecedor horrível, que até as pessoas que estavam dentro de casa abriram as suas janelas para ver o que estava acontecendo. Confesso que suei, me molhei inteiro, mas graças a Deus, ele mirou para o alto e quando nós nos viramos, o Miller ainda permanecia parado e de lá mesmo ele falou, cuida do meu filho. Eu sei que você vai ser um excelente pai pra ele. Depois do que ele falou, meu amigo saiu correndo em direção contrária e nunca mais nós vimos o Miller. Além do Alexandre, tivemos mais dois filhos, Patrícia e Renato. Anos depois, quando meu filho Alexandre estava com 13 anos, recebemos a triste notícia de que o Miller tinha morrido e que a mãe dele estava em choque, porque a dona Natalina acreditava na mudança do filho. Sabendo disso, em concordância com a minha esposa, resolvemos conversar com o nosso filho sobre a verdadeira paternidade dele. Não posso negar que meu filho é um garoto especial, compreensível, parceiro e entendeu perfeitamente tudo. E quando o Alexandre soube que podia fazer feliz uma pessoa, foi de boa fé conhecer a avó, a mãe do Miller. Meu filho se comportou lindamente, abraçou a dona Natalina, seu Lázaro e disse que gostaria muito de ter uma boa convivência com eles. A mãe do meu amigo ficou tão emocionada que ficamos até preocupados e a levamos para medir a pressão. Receber o Alexandre para ela foi como ter um pedacinho do filho de volta. Meu filho fez valer a pena tudo que aprendeu com a gente e honrou essa avó e esse avô até o último dia deles aqui na Terra. Tchau, tchau. Tchau.